Música Manuel Luiz Goste foi de férias e deixou você na TV totalmente nas mãos de Maria Serqueira Gomes. A nova estrela da TVI tem deixado os fãs do Matutino bastante satisfeitos e já só falta o apresentador dar sua opinião. De férias, desde segunda-feira, Manuel Luiz Goste não deixou de acompanhar a sua companheira televisiva nesta semana em que a Nortenha assumiu pela primeira vez a condução a solo do programa das manhãs da TVI. Pelo menos foi o que deu a entender numa troca de comentários com Maria na conta de Instagram de Rui Oliveira. O marido de Golcha partilhou na passada quarta-feira um vídeo onde era possível ver o apresentador da TVI a brincar com a sua cadelinha enquanto via televisão. A co-apresentadora do Você na TV não se conteve e comentou Manoel usou o telemóvel do marido e respondeu aproveitando para dar a sua opinião sobre a prestação da colega Estou a ver Versailles e hoje, Vite, não estavas mal de todo e vai dormir que amanhã acordas bem cedo. Beijo! Recorde-se que a prestação de Maria Serqueira Gomes na condução a solo do programa da TVI tem agradado aos fãs do formato Maria tem se saído muito bem. A Maria é uma lufada de ar fresco para o programa, mas sozinha. Muito discreta, simpática, sem alaridos e exibicionismos. Adorei! Parabéns, Maria! Ou, quem tem luz brilha por si. São exemplos de mensagens deixadas nas redes sociais da comunicadora. Tchau! Tchau!